Olá, senhoras e senhores, eu estou levemente atrasado com a leitura de e-mails, mas estou aqui hoje para fazê-la. Enfim, lembrando para vocês que quem quiser mandar e-mails para serem lidos aqui no canal, é só mandar para austera, 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 arroba de e-mail.com. Eu vou ler, sei lá, uma vez a cada duas semanas, um mês, por aí, vai depender do quanto vocês me mandarem. Tipo, se ninguém mandar e-mail, simplesmente eu vou ficar sem ler. Quanto mais pessoas mandarem, mais eu vou ler com maior frequência. E lembrando também que caso vocês queiram ser colocados na frente dos demais que mandaram e-mail antes de você, vocês podem me fazer pix no valor de 20 reais ou mais, que o seu e-mail será lido prioritariamente pela minha pessoa. E caso vocês não quiserem fazer pix, é só mandar e-mail, e aí seu e-mail entra na lista de espera, enfim, acho que vocês já sabem como é o esquema, só para relembrá-los. Mas é isso, vamos começar com a leitura de e-mails. O primeiro e-mail que eu vou ler, na verdade, vai ser um e-mail que eu comecei a ler na última leitura de e-mail, só que eu parei porque o cara falou que não precisava ler no canal e tal. Só que aí eu acabei lendo o e-mail quando eu estava offline, digamos assim, e eu acabei gostando, perguntei para o cara se eu poderia ler. Não é que eu gostei, eu só achei que, tipo, dá para fazer uns comentários em cima, uns comentários em breve. Perguntei se podia ler no canal, ele falou que pode, e é isso, eu vou ler aqui rapidamente o primeiro e-mail que foi mandado no programa anterior. Mas enfim, vamos lá. Boa tarde, meu caro Thiago. Novamente, o cara que perdeu um amigo, vulgo o cara do e-mail banal. Não sei se tu lembra de mim. Eu até falei para ele, sinceramente, eu me lembro vagamente, vagamente de você e da sua história, mas enfim, continuando. Acho que já se passou um ano e seis meses deste maldito evento. O evento que ele perdeu o amigo dele e tal. Ou talvez dois anos, não sei. Como o tempo passa quando estamos envolvidos com outras paradas. A dor dói menos, a gente aprende a seguir em frente e o que fica são os bons momentos na mente. Aquela pitadinha de arrependimento por não ter aproveitado eles de uma forma melhor. Por ter negado rolês, momentos, etc. Seja por qual for o motivo. Acho que é natural, talvez faça parte das fases do luto. Acho que levei mais tempo para superar por conta da falta de tempo. Ou por negar isso na cabeça. Diversas vezes eu via o meu amigo em sonhos ou até mesmo na rua. Ah, quem diria, retornou dos mortos exatamente no lugar do nosso último encontro. As prioridades mudam. O nosso mundinho de internet se torna algo tão pouco. O trabalho e o estudo tomam conta de tudo isso. Sim, e como tomam? É meio que toda essa dicotomia entre alfa e beta, blue pill, red pill, mig e tal, não sei o que. Tudo isso se torna tão... Três pontinhos. Quinta série. Tipo o parquinho dos meninos que não gostam de meninas. Você entende isso? É como aquela música do Freud. Que eu não machu... Entre aspas. Que eu não machu... Que eu não machu... Que eu não quero mais saber da mesma coisa de sempre. Fecha aspas. Nós envelhecemos e enchemos o saco. Quando foi a nossa última vez assistindo ao Cavaleiros do Zodíaco? Quando foi a nossa última vez brincando de carrinho, correndo no parquinho? Tudo são fases e é lamentável, talvez até triste, saber que ainda existem marmanjos de 30, 40 anos que ainda estão nessa merda. A gente era jovem, dá pra passar um pano. Mas um velho nisso é complicado. Tudo isso não faz mais sentido. Tudo isso parecia brincadeira de criança. Bom, a vida continua. Agora eu namoro uma pessoa maravilhosa, em todos os sentidos. Estudo uma área que eu tenha um mínimo de interesse e traquejo. E cada dia eu coloco mais um tijolo na construção das coisas que eu acredito serem as corretas. Aos poucos nós conquistamos aquilo que desejamos. Mas claro, sem ilusões. Vai ser difícil, mas é isso, não tem outra forma. Atenciosamente, tanana, Joãozinho. E é isso, o e-mail dele. Então, como vocês perceberam, não tem nada, não tem nenhuma pergunta, não tem nada que, sabe, requira uma resposta minha. Mas eu vou comentar rapidamente só o fato de que eu me encontrei em algo parecido, sabe. Até nessa questão de, tipo, dessas sub, esse subgrupo de internet, Redpill, Migtal. Sei lá, essas rixas de internet que existem por aí até hoje. Feminismo, Migtal, essas porra por aí. Cara, eu não sei. Eu não sei qual que é a idade da maior parte do meu público, digamos assim. Eu diria que é na casa dos 20 a 25 anos. Talvez 18 a 25, não sei. Mas uma coisa que eu sei hoje, hoje com 30 anos, é que, cara, todas essas questões de feminismo, misandria, hipergamia, essas coisas que Migtal adora falar e os caralho, tipo, tudo isso simplesmente perde o sentido. Quando você começa a trabalhar, quando você começa a pagar contas e quando você vive a vida real, sabe. Quando você começa a ter uma vida ativa lá fora. Todas essas questões, do tipo, teoria da conspiração, mulher dominando o mundo, hipergamia. Directional male, as teses lá do Directional male, alfa e beta. Cara, tudo isso só faz muito sentido quando você não sai do quarto. Quando você é uma pessoa que não tem vida social ativa. Ou quando você é uma pessoa que tem tempo livre demais. E está muito sujeita à influência de pessoas que são iguais a você, que não saem do quarto. Quando você começa a sair do quarto, quando você começa a viver a vida, você começa a ter contas para pagar e coisas do tipo. Tudo isso perde o sentido. Por isso, inclusive, tudo isso perde o sentido. Essa rixa de, tipo, ah, porque o feminismo destruiu o ocidente. Porque a sociedade que coloca... Eu esqueci agora a expressão. Aquela expressão para dizer que, tipo, tudo gira em torno de mulher. Não é hipergamia. Eu esqueci a expressão, mas tem uma expressão que Red Peele e MGTOW adoram utilizar. De, tipo, que o mundo gira em torno das mulheres. De tudo que a gente faz gira em torno das mulheres. Quando você começa a sair de casa, cara, você vê que não é bem assim, sabe? Eu não vou dizer que, tipo, que realmente o mundo lá fora que não tem um quê de verdade nessas coisas. De que, tipo, muita gente, muitos homens, a maioria dos homens vivem em prol de mulher. Sim, vivem. Eu diria que 90% dos homens vivem em prol de buceta. Mas aí é que tá. Esse 90% de homens que vivem em prol de buceta são homens mediúcles. São os homens que nunca fizeram nada. São os homens que não... O nome deles não está escrito na história. Os homens que, tipo, vivem em prol de buceta são o 99% da população que você vai ler um livro de história e não tem. Não está ali. Os sujeitos que fizeram algo pelo mundo, que, sabe, conquistaram, moveram o mundo. Sei lá, Alexandre o Grande, Hitler. Não tô falando que Hitler é um grande sujeito. Só tô falando de pessoas que mudaram o mundo de alguma forma. Que tem lá o nome dele obrigatoriamente no livro de história, sabe? Napoleão, os grandes inventores, Pascal, Descartes, a puta que pariu. Enfim, todas essas pessoas que contribuíram em alguma coisa pra humanidade fizeram algo de grandioso no mundo. Com certeza não foi por mulher. Eles podem até ter alguma razão subconsciente ali, alguma coisa ali que talvez tenha sido por influência de mulher. Mas eles não fizeram isso só pra agradar a mulher, sabe? O Descartes não criou, não fez as coisas que ele fez em matemática por causa de mulher. Inclusive, ainda mais naquela época, matemática e mulher. Se hoje em dia matemática e mulher já são duas coisas que não se dão bem, imagina naquela época, 500 anos atrás. Obviamente não foi por mulher, sabe? Então, assim, 90% da humanidade vive em torno de mulher, vive, sabe? As teorias dos mig e tal, redp, os caras, fazem sentido pra 90% da humanidade? Sim, fazem. Só que é justamente o 90% da humanidade que é a humanidade mediúcre. Que é os caras mediúcre, os caras que nunca vão fazer nada, nunca vão ser nada, nada, sabe? Então, eu acho que eles acabam generalizando demais, sabe? E se do lado dos homens eles já generalizam, do lado das mulheres, então eu acho que nem precisa falar. Eu não acho que, eu não vou entrar aqui numa, sei lá, um ataque a mig e tal, ataque aos subgrupos aí, redpill. Essas coisas, não vou entrar num ataque aqui. Mas eu só digo que eu concordo com o cara do e-mail, que quando você fica mais velho, quando você começa a viver uma vida adulta de fato e você começa a ter uma vida social, de fato, você deixa de ser um cara que passa 24 barra 7 no quarto, trancado num quarto e não, sabe? Não conhece ninguém, não sai com ninguém, não faz nada com ninguém e tal. Tudo isso parte do sentido, sabe? Todas essas teorias de internet, tudo, sabe? Até o próprio feminismo, que é algo que não necessariamente precisa ser mig e tal pra criticar. Cara, é um bagulho que, honestamente, se eu perguntar hoje pra mim, Tiago, qual que é a sua opinião sobre feminismo? Pra mim é algo que não faz a mínima diferença, sabe? Não faz a mínima diferença e é algo que já está superado, digamos assim. Feministas enchem o saco? Sim, mas, cara, simplesmente é só, tipo, não é como se você fosse sair na rua e no momento que você pisa o pé na rua, vai vir uma feminista grudar em você e começar a falar com você e tentar te convencer. Não é como se feminista fosse testemunha de Jeová, sabe? Você só consegue ser enchido o saco se você procura ser enchido o saco. Se você fica o dia inteiro procurando notícias sobre feministas, procurando porque Ah, lá na puta que pariu foi aprovada a lei aborto e vai poder abortar no Cazaquistão. Pronto, as feministas venceram no Cazaquistão. E daí? Tipo, e daí? Se fosse aqui no Brasil, talvez até ligaria, talvez eu até me importaria. Ah, mas lá no Cazaquistão. Não, porque em São Tomé da puta que pariu, interior de Pernambuco, cidade com 5 mil habitantes, aconteceu tal coisa, o cara foi preso porque a mulher denunciou ele e não tinha prova nenhuma. E daí? E daí? Tipo... É que hoje eu vi, eu particularmente, eu não sei se o cara do e-mail também vive isso, mas hoje em dia eu vivo a vida da maneira mais prática possível. É simples. Isso me afeta em alguma coisa? Não. Então por que eu vou me importar? E isso eu não tô falando apenas de MGTOW, Red Pill, feminismo, ocidente, queda do ocidente, eu tô falando pra qualquer coisa, realmente. Tipo, isso me afeta em alguma coisa? Não. Por que eu vou me importar? E isso é uma pergunta que eu acho que todo mundo deveria fazer pra si mesmo quando sai uma notícia, quando, sabe, o Don San do Pubicol lá no canal dele que aconteceu alguma coisa, que uma mulher lá em Taiwan denunciou o cara e o cara foi preso, perdeu todos os bens. Como isso te afeta? Tipo, sabe, se fosse algo do tipo, ah, porque eu tenho uma ex-mulher que a ex-mulher entrou na justiça comigo, eu tinha todas as provas de que tudo que ela tava falando é mentira e mesmo assim a justiça roubou meus bens, o Estado roubou, tipo, pegou minha casa, pegou... Tudo bem, isso é outra história. Mas quando é algo assim que acontece, tipo, lá na puta que pariu, lá, não sei, sabe? Por que? Por que se importar? Quando você vive a vida adulta de fato, tipo, cara, você é uma pessoa tão culpada, tão comprometida, tão... Especialmente quando você tá ainda no começo da vida adulta. O começo da vida adulta é o quê? É você se fuder pra caralho, se fuder pra pagar conta, pagar conta apertado. É tipo, o começo da vida adulta é só sofrimento. Tipo, dos 25 aos 30 e, sei lá, 35, geralmente é só sofrimento. Especialmente pra quem tem uma família não das melhores, por assim dizer, como a minha. A nossa herança é, tipo, é sofrer pra caralho nessa fase aí de sair de casa, começar a pagar conta e tal. Então, cara, a gente tá... Pessoas como eu estão tão, assim, ocupadas, digamos assim, estão com problemas tão fora dessa... Dessa realidade, entre aspas, de... Desses problemas aí de mig e tal. É tipo, o que, tipo, cara, simplesmente perde importância, não tem o porquê, sabe? E aí é o que o cara do e-mail falou, tipo... Simplesmente isso fica pra trás, você olha pra isso e fica, tipo, indiferente, sabe? Não tem o que se importar. E... E realmente, às vezes, é um pouco triste, por assim dizer. Eu digo às vezes, porque é o que eu falei, cara, se não me afeta, eu não me importo. Mas às vezes eu ainda fico um pouco triste, entre aspas, de também ver, como o cara falou aí, nego aí na casa dos 30, 40, 50 anos, que ainda tá com esses papos, sabe? Que esses papos de... Desculpem a expressão, mas esses papos de macaco, porque... Porque, assim, uma coisa é o cara, Redpill, Mig e tal, que, tipo, que tem uma argumentação racional pra ser Redpill, Mig e tal, essas porra. Ainda é uma coisa... Ainda, tipo, ainda dá pra entender, digamos assim. O grande problema é que, geralmente, quem faz mais barulho nesse meio, quem, tipo, quem tem mais seguidor, quem é mais ouvido e tal, é quem? É quem? É o puro suco do churume. É só os caras que passam 24 barra 7 não racionalizando a causa dele. Mas só falando, pura e simplesmente, de mulher. Tipo, sai uma notícia de que, como eu disse, em Taiwan, uma mulher roubou os bens do cara, o cara vai comentar nisso e cria um alarde de, tipo, homens não se relacionem com mulheres porque isso vai acontecer com você, porque aconteceu com uma mulher um caso lá em Taiwan. Tipo, cara, esse tipo de coisa realmente é um pouco triste de se ver, mas... Cara, uma coisa que eu já aprendi, isso vale não apenas pra amiguitar o Red Pill, esses subgrupos de internet, mas isso vale pra humanidade inteira. Humanidade inteira em todos os assuntos... Enfim, a humanidade inteira, cara. Certas pessoas não crescem. Certas pessoas chegam num limite, por assim dizer. Num limite intelectual, por assim dizer. Às vezes as pessoas, na adolescência, já chegaram no limite delas, nesse limite intelectual. Uma grande parte da humanidade chega num certo nível de desenvolvimento mental barra intelectual e é isso. Acabou. Ela não passa daquilo ali. Acabou. Literalmente, a pessoa pode viver 100 anos. Ela não passa daquele limite que ela chegou aos 20. É isso, sabe? É isso. E como eu disse, eu não tô falando apenas aqui desses subgrupos de internet. Tô falando da humanidade inteira. A humanidade inteira, com muita frequência, chega num certo nível de desenvolvimento e para ali. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em pesquisar, em pensar, de fato. Elas não estão interessadas em questionar as próprias crenças. E aí é muito fácil. É muito fácil você ficar no teu quarto, cair na internet, no celular, escrevendo textão, falando da tua teoria. E, sabe? Pra um monte de nego que é igual a você, que não sai do quarto. É muito fácil. E aí sai uma notícia aí de que mulher fez alguma coisa, sei lá o quê, e cara se fodeu, falsa acusação de estupro. Sai uma notícia aí, tipo, nossa, isso daí comprova o que eu digo e pronto, sabe? É a verdade. Isso é muito fácil de ser feito. Eu acho que, infelizmente, a humanidade inteira cai nessa. Não apenas essas pessoas que a gente tá falando. Mas, enfim, a grande realidade é que a maioria das pessoas são pessoas subdesenvolvidas, sabe? A nível intelectual. É como eu disse, ela chega a um certo nível e ela pode viver 90 anos. Ela não vai além daquilo, sabe? E isso é triste, porque as pessoas poderiam se desenvolver de alguma forma, intelectualmente falando. Eu acredito que até a casa dos 60, 70 anos, eu acho que ainda tem espaço no cérebro pra absorver alguma coisa. Até lá os 70, por aí. Mas, infelizmente, a maior parte chega, sei lá, na casa dos 20, 30 e para. Ou seja, gasta, tipo, a metade da vida que ele ainda poderia ter, sabe? De desenvolvimento intelectual. Não tem. E é isso. E como eu disse, isso não é um mal dos MGTOW. Isso não é mal dos... É tipo, isso é um mal da humanidade, eu acredito. E é um mal atemporal. Não é algo que é, ah, porque é hoje, porque é a decadência do ocidente. Não. Isso daí acontece mesmo em... Antes de Cristo, com certeza, isso já acontecia. Mas é isso. Não quero me alongar muito nesse tema. E é isso. Como eu disse, eu concordo com o cara. Depois que eu mandei esse e-mail perguntando sobre se eu podia ler e tal, ele respondeu que sim. Ele mandou outro e-mail mudando um pouco de assunto e pediu para eu comentar e tal. Eu vou comentar se der tempo no final desse vídeo, porque tem outras pessoas que mandaram e-mail primeiro. Então, seria meio sacanagem com elas, por assim dizer. Tipo, ler o segundo e-mail do cara primeiro. Enfim, acho que vocês entenderam. Mas é isso. Se der tempo, eu leio o outro e-mail desse mesmo cara, falando sobre outro assunto. Se der tempo. Mas antes, tem um e-mail de um pessoal que mandou antes. Então, vamos lá. O título do próximo e-mail é SLA. Sei lá. Qual é, mano? Então, eu descobri seu canal sem querer, mas gostei muito do seu conteúdo. Deixa eu só fechar um agora. E eu iniciei a minha faculdade de filosofia, esse ano, na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E eu queria saber como foi o seu início de faculdade e que dica você daria para quem nunca pisou em uma faculdade. E acabou o e-mail. É só isso. Então, deixa eu tomar mais um gole. Cara, eu já fiz duas faculdades, dois cursos de faculdades. Um eu finalizei e um foi presencial. Eu finalizei, de fato, tenho diploma e tal. E o outro foi online, porque o outro eu comecei na época da pandemia e tal. Na verdade, eu não comecei na época da pandemia. Só que assim, eu comecei o curso e deu pouquíssimo tempo depois a pandemia explodiu. Então, o outro eu fiz praticamente 100% online, que foi a faculdade de filosofia, que eu comecei e não terminei. Eu fiz um ano. Eu estava caminhando para um ano e meio de curso. Aí, quando eu estava, tipo, completei um ano. Aí, sei lá, em março do outro ano, março do segundo ano, março, abril, algo assim. Eu decidi parar. Por quê? Porque, pura e simplesmente, isso não faz muito tempo. Faz, tipo, uns dois anos, dois, três anos, mais ou menos, que eu comecei a faculdade de filosofia. E aí, terminei o primeiro ano e no segundo eu já parei. Por que eu terminei? Porque eu percebi que seria muito, eu teria que investir muito para um retorno extremamente incerto, sabe? Porque, querendo ou não, a gente quer, a gente goste de admitir ou não. Filosofia é uma área decadente. Filosofia é, tipo, é uma área que, qual que é o único emprego existente para quem faz filosofia? Professor de filosofia. Literalmente, me diz, outro emprego qualquer para quem faz filosofia. Até pode ter, por aí, por exemplo, alguma ONG, algum trabalho alternativo, por assim dizer, algo desse tipo, algo comunitário, organização não governamental, enfim, alguma coisa desse tipo que pode ser que tenha algum cargo ali que não necessariamente vai querer uma pessoa da área de filosofia, mas vai falar, ó, se você tiver diploma em filosofia, você pode entrar. Pode ter que tenha algum curso nessa área mais alternativa, mais trabalho social, que, se você tiver o diploma de filosofia, você pode entrar ali. Mas, assim, a priori, qual que é o único emprego que existe hoje em dia para quem faz filosofia? Professor, professor de filosofia. E é uma área completamente decadente, porque filosofia não é mais uma disciplina obrigatória na escola. Isso, por si, só quebrou a profissão, tipo, quebrou a profissão de filosofia, assim, de uma forma que, assim, eu não quero te desincentivar a fazer o curso de filosofia, eu só tô falando por que que eu desisti de fazer filosofia, já que você começou, eu tô falando por que que eu desisti. Porque é uma área que, por isso, simplesmente, eu já tava chegando na casa dos meus 30 anos, hoje em dia eu tenho 30 anos, naquela época eu tinha, tipo, 27, 28 ou algo assim, e aí eu pensei, cara, eu já tô chegando na casa dos meus 30 anos, e tô fazendo um curso que, sabe, eu não sei se vai me dar futuro algum, sabe, tipo, eu já tô na idade de me preocupar com o futuro, e eu tô, e esse, e o que eu tô fazendo agora, talvez não vá me dar futuro nenhum, talvez eu passe 4 anos na faculdade, me forme e vou continuar desempregado, sabe, e aí eu achei que não valia a pena. Sem contar o gasto financeiro, porque, assim, eu não entrei numa faculdade pública, eu tava fazendo particular, então tinha uma mensalidade ali chegando todo mês, e nessa época ocorreu a separação dos meus pais, e eu não me lembro como que era, eu não me lembro como que a gente fazia com relação à faculdade, mas, se não me engano, tipo, eu pagava a maior parte da parcela da faculdade, e meus pais me ajudavam com um pouquinho que ficava faltando e tal. Só que aí, com a separação dos meus pais, tipo, isso mudou, assim, de uma hora pra outra, do dia pra noite, pra assim dizer, porque aí não ia ter mais dinheiro sobrando, porque os dois estavam lá no processo de divórcio, e iam ter que gastar dinheiro com mudança, com, enfim, com as dívidas, vamos dizer, por aí, vamos dizer, que surgem com o divórcio, e aí, simplesmente, eles também não iam mais poder me ajudar a pagar a mensalidade. Então, assim, somou um monte de fator que tornou muito insípida a minha continuação no curso de filosofia, então, por isso eu desisti. Mas, enfim, eu fiz, continuando a responder a tua pergunta, você perguntou como foi o início da minha faculdade, como eu disse, eu fiz duas faculdades, uma, literalmente, 10 anos atrás, e é um curso que, hoje em dia, eu não uso pra nada, literalmente, pra nada mesmo, e a outra foi filosofia, que eu comecei mais recentemente, só que eu parei de existir. No meu primeiro curso, que foi presencial, eu imagino que você esteja fazendo presencial, ainda mais que é federal do Espírito Santo, então, eu imagino que você tem que ir lá e ter aula e tal, cara, eu, honestamente, eu prefiro muito mais o ensino presencial do que o ensino online, porque, cara, eu sou 100% boomer, se você me perguntar, cara, o que você é sobre ensino à distância? Eu sou 100% boomer, não acredite em ensino à distância. Se alguém, por exemplo, eu tivesse uma empresa, e o cara viesse pro meu, eu abri um cargo, o cara viesse pro meu emprego e falasse, ah, eu tenho um currículo, eu sou formado à distância, pode ser a melhor faculdade no mundo, se ele fala à distância, eu já, desculpa, vai pra casa, eu e você estamos perdendo nosso tempo aqui, vai pra casa, não aceito gente com curso à distância, porque eu não acredito em ensino à distância, não acredito. Então, assim, como a faculdade de filosofia, e tem esse outro fator que ainda fez com que a faculdade de filosofia se tornasse bem não produtiva, que ainda era à distância, por conta da pandemia, e eu achava uma merda. Mas como eu imagino que você esteja fazendo presencial, cara, eu, pelo menos assim, da primeira faculdade que eu fiz, com relação a isso, como que foi a faculdade, como que foi a questão de entormar com as pessoas e tal, eu guardo boas lembranças. Então, eu imagino que deve ser fácil pra você se entormar entre as pessoas de filosofia, quer dizer, depende muito de quem você é, porque eu imagino que em qualquer curso de filosofia, especialmente em faculdade pública, federal, enfim, a quantidade de maconheiro que deve ter, a quantidade de esquerdista, de aberração, por assim dizer, e tal, que deve ter, é gigantesca. Os pós-modernos da vida, com aberração, eu quis dizer pós-moderno. Não se ofendam pessoas que fazem filosofia, eu só tô falando dos pós-modernos. A quantidade de gente que deve ter desse tipo em faculdade pública, não sei, não sei. Então, pode ser que pra você seja o que lida com essas pessoas, pode ser que não. Eu não sei, cara, é que assim, filosofia, por ser um curso meio, que hoje em dia é meio underground, eu acredito que você vai encontrar gente de todo tipo no curso de filosofia. Eu acredito que deve ter algum cara que fique, tipo, ali, lá no fundo da... Sabe aquele uncap de óculos gordinho que fica lá no fundo da mesa porque, tipo, ele sabe que ninguém pode saber da ideologia dele, ele sabe que, tipo, que se ele for conversar com qualquer pessoa ali, fodeu pra ele. Eu acredito que deve ter, ou possa ter alguém mais ou menos assim na tua sala de filosofia. Se você é um cara mais que não gosta muito dos esquerda da vida, de repente você pode se entornar com esse tipo de cara. O cara, o carinha que fica lá no fundo, que todo mundo chama de esquizo, que, sabe, ele sabe que ele tá em um território meio perigoso e tal. De repente dá pra você se entornar com esse cara. Ou se você for uma pessoa mais liberal, que não liga pras crenças dos outros, dá pra você se entornar com os pós-modernos mesmo. O problema é que aí você pode pegar AIDS de brinde, mas é a vida. Mas, enfim, cara, o início da minha faculdade foi bem, assim, a faculdade presencial foi bem ok. Eu me enturmei bem com o pessoal de lá, eu tinha alguns amigos e tal. Eu perdi contato já com praticamente todos, mas eu me lembro que eu fiz bastante amizade. Inclusive, a gente, durante um certo período da minha primeira faculdade, a gente mais passava tempo no bar do que na aula mesmo. A gente passava tempo no bar jogando sinuca e conversando e falando sobre mulher. Naquela época eu ainda não tinha nem dado o meu primeiro beijo. Então os caras ficavam falando de mulher, de comer mulher e tal. Eu só ficava ouvindo e eu não entendia porra nenhuma do que tudo aquilo eu queria dizer. Mas, ainda assim, eu acompanhava eles e era muito bom, porque eu também era sustentado pelos pais, desempregado e tal. E aí os caras pagavam pra mim, pagavam bebida pra mim e tal. E era legal, era legal. Eu acho que não é muito difícil de se entornar em faculdade, sabe? Porque faculdade é um bando de jovem carente. E aí é fácil de fazer amizade com jovem carente. E também, mesmo que, por exemplo, você não se encaixe necessariamente na tua turma de filosofia, tem outras turmas de outros cursos. Você pode simplesmente dar uma volta aí pelo teu campus, pela tua faculdade e, sei lá, um belo dia tá bebendo uma cerveja, se entornar com alguém e faz amizade com pessoas de outro curso também. Tipo, não vejo qualquer dificuldade nisso. Então, o meu início da faculdade foi bem bom. Como eu disse, guardo boas lembranças. E que dica você daria pra quem nunca precisou ir arrumar faculdade? Cara, faculdade pra mim é a mesma coisa que escola. Tipo, óbvio que a faculdade é uma escola pra gente crescida. Tipo, lá existe um diferencial considerável que é o quê? O fator sexo. Que metade das pessoas que estão ali na faculdade, elas estão, ao mesmo tempo, a busca de diploma e também a busca de sexo. Tem essa grande diferença em comparação com a escola. Pelo menos a escola, tipo, primeiro, segundo ano, do ensino fundamental, enfim. Mas, em tese é a mesma coisa, cara. Tipo, você vai lá, conversa com as pessoas, faz amizade. Tem um professor que é chato pra caralho. Tem aquelas aulas que são chatas pra caralho. Tem as disciplinas que você certamente vai precisar de ajuda de outras pessoas. Vai precisar que alguém te passe cola. Acontece. É igualzinho a escola. Pra mim não muda nada. Pra mim, faculdade e escola é praticamente a mesma coisa. Só com a pequena adição de que na faculdade você, de repente, pode até vir a transar com alguém ali. Na faculdade mesmo. Enquanto na escola, isso também pode acontecer, mas as pessoas quando estão ainda na escola não são tão ousadas pra chegar nesse nível de transar ali, na escola ainda, sabe? Dentro da escola e tal. Excepto escola pública. Mas particular, que pelo menos foi onde eu estudei, maior parte do ensino médio, óbvio, tinha um ou outro. Mas não era algo, tipo, generalizado igual a faculdade em que, sabe, eu me lembro que na faculdade, tipo, a gente ficava nos corredores, conversando nas corredores da faculdade. A gente tinha encostado, assim, na parede, conversando e as pessoas passando pelo meio do corredor, mulheres. E aí ficava todo mundo olhando e tal. E era um clima predatório no sentido sexual da palavra, sabe? Era um clima de, tipo, todo mundo querendo comer todo mundo. Eu acho que essa é a única diferença real entre faculdade e escola. Escola, isso não é algo tão, assim, evidente. Já a faculdade, isso é muito, tipo, esse clima predatório de sexo, de, tipo, vou acabar a aula e vou, vai ter evento, vai ter festa e vamos comer gente, tipo. Eu acho que isso também é algo completamente saudável, entre aspas, completamente entendível pra idade. Então, cara, só vai. Tipo, provavelmente você é uma pessoa que tem seus 20 anos, talvez até menos, talvez saia 18, 19, não sei. Mas provavelmente você ainda tá bem no começo da vida, no final da, eu ia falar começo da vida adulta, mas eu acho que não. Eu acho que é mais pro final mesmo da adolescência. Você ainda tá no final da adolescência, cara, vai, aproveita, cara, foda-se. Não fica nessa de, tipo, ah, porque eu tenho que ser o bastião da moralidade. Que é o problema dos MGTOW, Red Pill e essas porra aí de internet da vida. Não fica nessa de, tipo, ah, eu tenho que ser o bastião da moralidade, eu não posso cair na degeneração. Cara, vai, foda-se. Só não pega a AIDS, só não mete filho, porque aí você já tá metendo o pé demais no foda-se. Mas, cara, você infesta, beber, pegar a mulher, fazer o que tem que fazer na tua idade, cara, é perfeitamente normal. Eu acho que é muito mais aceitável alguém que faz isso do que alguém que não faz isso. Ou alguém que fica com um senso moral extremo pra cima de quem faz isso, sendo que a pessoa tem, tipo, 20 anos. Cara, quem tá nessa idade tem mais que meter o pé na jaca mesmo e foda-se, sabe? Você tá na idade de viver a vida, viver o mundo. Então, vai pra aula, faz amigo lá, se chamarem pro bar. Desde que você não, sei lá, você não esteja em risco de reprovar na matéria. Chamarem pro bar numa matéria aí que você não tá em isso e aprovar. Vai pro bar e foda-se. Vai ter festa, a fulaninha quer dar pra você. Vai lá, come, só não goza dentro, não mete o filho, porque aí, como eu disse, você tá indo longe demais. Mas, cara, faz o que tem que fazer e que você foda. Literalmente, foda-se a moralidade quando você tem 20 anos. Você tem mais a que viver mesmo. E foda-se. Não pegando AIDS, não metendo filho, não matando ninguém, não perdendo o braço, não fazendo qualquer coisa desse tipo. Vai lá e foda-se, sabe? Vive a vida e foda-se. Esse é o meu conselho pra todo mundo aí que tá no início da fase adulta, no começo aí da... Entrou em faculdade, cara, vai sem preconceitos, cara, vai lá e foda-se. Mesmo o pessoal pós-moderno, se o pessoal pós-moderno vier te chamar, Ah, vai ter uma festa dos Elu, Delu na casa do Eluzinho. Vai lá, cara, vai lá, tipo, pelo menos uma vez. Tipo, pra ver qual que é, pra ver o que as pessoas fazem lá. Se as pessoas, se você vai entrar lá e já vai ter uma orgia rolando, de repente você olha, gosta e vai participar da orgia e gosta. Só que aí você vai pegar AIDS, enfim. Cara, experimenta. Tipo, essa idade, essa faixa aí de 20, 25 anos, por aí é a fase da experimentação. Cara, você tem que mais é que fazer, mas experimentar mesmo e ponto, acabou. Para. Pau no cu da moralidade quando você é ainda... Quando você tem essa idade, você ainda é muito jovem. Cara, moralidade, ética, essas questões de, tipo, certo ou errado, se isso pode se tornar imperativo categórico ou não. Cara, isso é questão pra quem tá na minha idade, pra quem tá, tipo, 30 anos. Que é quando a pessoa, tipo, não tá velha, mas, tipo, já não é um garotinho. Já não é mais o adolescente que pode fazer o que ele quiser da vida dele. Isso, e essa questão de moralidade, ética e tal, isso é pra quem tá na minha idade, pra dar na tua idade de 20, 25 anos, por aí. Cara, foda-se, mete o pé na jaca, vai lá na festa dos pós-modernos, participa da orgia se você quiser. Só toma cuidado, como eu disse, porque senão você vai pegar AIDS. Cara, não metendo o filho, não perdendo o braço, não matando ninguém, não fazendo alguma merda muito grande. Não tatuando um pinto na cara gigante, enfim, cara, tudo é válido, tudo é válido. E que se foda a moralidade. Só, como eu disse, toma cuidado, toma cuidado pra não fazer uma merda que você vai ter que levar pro resto da tua vida. De resto, cara, vai lá e foda-se, faz e foda-se, tá? É a idade da experimentação. E que quem tá certo, eu vejo muita gente aí criticando a luxúria, por assim dizer, das pessoas jovens, criticando quem faz sexo antes do casamento, criticando jovens que vão em festa e usam a droga e orgia e tal. Cara, quem tá errado é justamente quem tá criticando. Porque, cara, quando você tem 20 e poucos anos, você tem mais é que fazer merda mesmo. Você tem mais é que fazer merda. Tipo, é isso, cara. Porque, cara, você tá no começo da vida adulta, você tem que viver. Você tem que ter algum período da tua vida em que você vai meter um pouquinho o pé na jaca. E o período pra meter um pouquinho o pé na jaca é esse período de 18 a 25 anos. É o período que você tem que usar droga mesmo. Não tô falando pra você virar um viciado. É como eu disse, não é algo de, tipo, vou meter o pé na jaca de uma maneira... Não, não é isso. É só pra, tipo, cara, alguém chegou lá com maconha e você nunca provou, vai lá, dá um trago. Vê se você, de repente, gosta. Só cuidado pra não se tornar um marconheiro esquerdista pós-moderno que enche o saco das pessoas. Mas vai lá, dá um trago, vê se você, de repente, gosta. Se você gostar, de repente, você pode fumar. Só que tenha consciência de que você vai estar sustentando o tráfico. Tráfico, é, tráfico. Enfim, se alguém chega lá na festa, tipo, ah, vamos pra tal lugar, tal lugar, sei lá, lugar que você nunca foi, vai. Vamos pra balada, vamos pra balada gay, mesmo que você não seja gay, vai. Se você tiver, isso eu tô falando, óbvio, se você tiver alguma curiosidade, se você tiver alguma intenção de fazer. Se você não quer fazer, não faz. Mas se você tiver, tipo, como eu disse, se você tiver um senso de curiosidade, tipo, só maconha, eu nunca fumei, mas será que é legal? Vai lá, fuma, foda-se. Ah, balada gay, balada LGBTQI, blá blá blá. Ah, nunca fui, não sou viado e tal, mas, ah, como será que é? Vai lá, foda-se, tipo, foda-se. Literalmente, foda-se. Não pegando AIDS, perdendo o braço, o filho, etc, tudo é válido. Mas é isso, como eu disse, aproveite muito a vida da faculdade, vá nas festas, faça o que você quiser e foda-se a moralidade e boa sorte. Ah, e não meta o filho. Mas, enfim, é isto, espero ter respondido bem o seu e-mail. Acho que sim. Vamos para o próximo. O título do próximo é bem curtinho, o e-mail tem literalmente só uma linha. Vale a pena o título do e-mail, uma pergunta. Oi, vale a pena ter opinião política bem definida no momento atual do país? Seria melhor se abster por completo mesmo que a política afete diretamente ou indiretamente nossas vidas? Exemplo, alimentação, gasolina, imposto, etc. Bom, eu vou dar dois pontos de vista. O meu ponto de vista e o ponto de vista fora de mim, por assim dizer. O ponto de vista um pouco mais nulo, por assim dizer. Mas, como que é? Eu esqueci agora da palavra, tipo, quando você não está sob influência de nada. Enfim, eu vou dar o meu ponto de vista e o ponto de vista de alguém que não seja eu, por assim dizer. O meu ponto de vista sobre política é, foda-se. É literalmente esse o meu ponto de vista sobre política, foda-se. Ah, o Bolsonaro foi eleito, foda-se. Lula foi eleito, foda-se. O Ciro foi eleito, foda-se. O Joãozinho foi eleito, foda-se. A Maria foi eleita, foda-se. Foda-se, literalmente. Ah, o candidato de direita venceu, foda-se. De esquerda venceu, foda-se. Centro venceu, foda-se. A guerra na puta que pariu, o conflito político na puta que pariu, foda-se. Porque a Rússia invadiu a Ucrânia, foda-se. Literalmente essa é a minha opinião sobre política, foda-se. É aquilo que eu falei quando eu estava respondendo o primeiro e-mail. Se isso não me afeta diretamente, foda-se. Tudo bem. Como você disse, existem algumas questões, por exemplo, impostos, preço das coisas, que o candidato que está ali afeta essas questões? Sim, afeta. Só que eu, honestamente, eu não acredito que se fosse outro candidato faria grande diferença. Sabe, por exemplo, a questão da pandemia. O Bolsonaro estava lá na época da pandemia, inclusive eu acho que o Bolsonaro se fodeu demasiadamente por conta desse deleito. E tipo, sei lá, logo na metade do mandato dele, pô, pandemia. Tipo, eu acho que isso afetou pra caralho o governo dele, pro bem ou pro mal. Acho que ele foi muito injustiçado, entre aspas, por conta da pandemia. Mas assim, eu não acredito que se tivesse o Lula lá no governo, que teria sido muito diferente as coisas como aconteceram na pandemia, sabe? Talvez, a única diferença que faria é que talvez a vacina teria chegado um pouco mais cedo aqui no Brasil. Sei lá, coisa de um mês mais cedo aqui no Brasil. Mas assim, cara, não acho que... Por exemplo, se fosse o Lula que estivesse lá no lugar do Bolsonaro. Ou se fosse o Ciro Gomes que estivesse lá no lugar do Bolsonaro. Cara, eu acho que ainda assim o preço das coisas dispararia, igual disparou. Os produtos eletrônicos, tudo ficaria uma merda, igual ficou durante um certo tempo. Cara, não acho que teria como ser diferente, independente do candidato. Pode ser o candidato de direita, pode ser o candidato de esquerda, pode ser o candidato da puta. Que, peraí, eu não acho que mudaria muita coisa, sabe? Por exemplo, na época da pandemia. E mesmo hoje em dia, sabe? Por exemplo, vamos supor que o Bolsonaro tivesse ganho as eleições. Eu não vejo nada na minha vida que seria diferente por ele ter ganho as eleições, sabe? Não vejo absolutamente nada que seria diferente. No máximo, talvez o dólar estaria um pouco mais alto do que está agora. Talvez. Isso seria algo até bom pra mim, na verdade. Por quê? Porque eu ganho em dólar. Então, o Bolsonaro estar lá sendo eleito seria mais interessante pra mim do que o Lula. Mas assim, se o Bolsonaro tivesse... Essa é a última eleição. Se o Bolsonaro tivesse ganho. O que que ia mudar na minha vida? Nada. O que que ia mudar na sua vida? Nada. O que que ia mudar na vida do Joãozinho? Nada. Tem, talvez, 1 a 2% da população brasileira que, talvez, o Bolsonaro ali teria alguma mudança na vida da pessoa? Talvez. 1 a 2% da população brasileira. Mas pro grande grosso da população brasileira, a população brasileira que sai, trabalha, passar 8 horas pro dia no trabalho e tal, não acho que o Joãozinho ou o Zezinho estar ali vai fazer grande diferença. Porque, no fim das contas, eu sou muito nihilista com relação à política. A esquerda e a direita atual são dois braços do mesmo corpo. É a mesma bosta. Falando em outras palavras, é a mesma bosta. O que muda é que em um governo você vai pagar um pouco mais de imposto em tal questão porque o cara inventou um imposto lá na puta que pariu, ou diga-se o governo Lula, por exemplo, inventou um imposto na puta que pariu e pronto. Mas existe esse imposto a mais que é muito específico pra aquela coisa e no outro governo tipo, você não vai ter que pagar esse imposto e é isso, sabe? É isso que muda, sabe? Eu não acho que, tipo, na atualidade, na modernidade que a gente vive política, não acho que, tipo, do governo Bolsonaro, por exemplo, pro governo Lula, que são colocados como dois extremos completamente diferentes, não acho que tem grande diferença, pra ser bem honesto. A única diferença é que no governo Lula vão ser criados alguns impostos pra coisas bem específicas, que no governo Bolsonaro não vai ter essa diferença. Mas, assim, a grande questão, a questão vital é, eu vou ter que continuar trabalhando, eu vou ter que continuar pagando imposto, a saúde no Brasil vai continuar uma merda, educação vai continuar uma merda, o povo brasileiro continua um lixo, as ruas, a questão de limpeza das ruas, a organização das ruas, uma merda, qualidade do ar, uma merda, tipo, o que que muda? O que que muda, efetivamente? Quase nada, quase nada. É óbvio que, mas aí é que tá, eu acho que as pessoas colocam muita, eu não entendo muito de política, ainda mais a política brasileira, mas, assim, uma coisa que eu sei do sistema político brasileiro é que é um sistema extremamente complexo e burocrático. Eu acho que isso é feito intencionalmente, justamente pra afastar o povo brasileiro da política, mas, assim, o sistema político brasileiro é um sistema extremamente complexo, extremamente burocrático, extremamente demorado pra fazer qualquer coisa, e, tipo, no meio disso, e ainda por cima, com a constatação de que somos mais de 200 milhões de brasileiros, eu te pergunto, que diferença faz você apoiar X ou Y candidato? Você, no meio de um, a questão do voto, que você tem direito a um voto. O que que o teu voto vai mudar? Nada. Se você, na próxima eleição que tiver, você faltar na eleição, você não votar, isso não vai mudar o resultado da eleição. E você ir lá e votar também, isso também não vai mudar o resultado da eleição. Tipo, a gente chegou em números, tanto assim, o sistema político brasileiro quanto a população brasileira são números tão altos, é um sistema, como eu disse, tão complexo e tão burocrático, que, cara, você ter a sua opinião política, seja ela qual for, sobre o que quer que seja, não muda nada, tipo, não muda nada. E é justamente por isso, também, que eu não brigo por causa de política. Porque, tipo, cara, tanto faz. Mesmo que o cara chegue pra mim e fale, ah, eu votei em tal cara, que eu, por algum motivo, eu não gosto, eu vou falar, cara, tá, eu não vou arranjar briga. Tipo, a maior parte da população brasileira, não diga a maior parte, mas uma boa parte da população brasileira arranja briga por política. Por exemplo, tem um cara lá na mesa que é Bolsonaro e chega outro que, ah, eu votei no Lula. Pronto, começa a briga, começa a discussão. Ah, porque o Lula não, ah, porque o Bolsonaro genocida, sabe? Tipo, a questão é, mesmo que aquele indivíduo tenha, aquele indivíduo especificamente tenha votado no Bolsonaro ou votado no Lula, que diferença isso faz? No meio de 200 milhões de brasileiros num sistema político extremamente complexo, num sistema político também que, tipo, não é só o presidente que decide as coisas no Brasil. Tipo, a gente não vive numa ditadura em que o presidente fala, ó, a partir de amanhã ninguém mais vai poder comer macarrão. Tá banido o macarrão do, do, do... Tá banido o macarrão de restaurante, tá banido o macarrão do supermercado. A partir de amanhã vão queimar tudo, tudo que é macarrão aqui no Brasil, vão queimar. Pá, lei, pronto, agora macarrão é crime, comercializar macarrão é crime. Isso não existe, o presidente do Brasil não pode simplesmente, e isso como eu disse, eu nem entendo de política, mas eu sei que o presidente do nosso país não pode simplesmente baixar uma lei e, tipo, agora ninguém pode fazer tal coisa. Não é assim que funcionam as coisas. Não vivemos em uma ditadura, por assim dizer. E, na verdade, nenhum país é assim, de, tipo, o presidente chega lá e fala, ó, eu quero criar tal lei e é isso, tá criado e ponto, acabou. Tipo, tem um sistema. Tipo, as propostas chegam pro presidente e aí sim o presidente vai poder dizer se apoia ou não a proposta. Mas, assim, o presidente não pode, tipo, criar essas coisas do nada, sabe? Óbvio que o presidente de um país, o presidente de uma república é, digamos, o entre aspas, o símbolo maior da república do país. Sim, é. Só que, assim, isso traz outro problema. Isso traz outro problema que é o quê? Porque se o presidente é o símbolo de um país, o símbolo do nosso país quase sempre é a mediocridade. Por quê? Porque a população é mediocre e se a população, no geral, que é mediocre, que decide o destino do país, logo, o destino do país, o representante do país é também uma pessoa medíocre. E aí eu te pergunto, por que se importar com isso, então? Porque é algo que tá completamente fora do teu poder. Você pode ser a pessoa mais intelectual possível, você pode ser a pessoa mais inteligente do Brasil, você pode ser a pessoa mais bem-intencionada do Brasil, aquela pessoa que realmente quer mudar tudo no Brasil. O que o teu voto muda? Qual é o poder do teu voto, do teu um voto em meio a 200 milhões de cabeça oca, 200 milhões de bostileiro que não usa nem 5% da capacidade cerebral? Por que se importar? Esse é o ponto. Por que se importar? E sem contar, juntamente com o fato de que, tipo, Lula, Bolsonaro, não faz diferença. Para o trabalhador comum não faz diferença. Ele continua tendo uma das mais altas cargas tributárias do mundo, ele continua tendo um sistema educacional um lixo, ele continua tendo um sistema de saúde bem contestativo, por assim dizer. continua tendo cidades completamente mal planejadas, continua sendo um sistema político extremamente questionável, por assim dizer. Enfim, o ponto é, a sociedade brasileira no geral é tão, ela é tão complexa, ela é tão, não tem outra palavra. A sociedade brasileira no geral é tão corruptível, tão complexa, tão corruptível e tão sistemática, que tipo, não faz diferença alguma. Você acreditar em X ou Y ou Z concepção política não faz diferença. diferença, tipo, você votar em Zezinho ou Luizinho, não faz diferença, literalmente, teu voto não faz diferença nenhuma. Você pode votar em X ou Y ou Z, não vai mudar o resultado da eleição, o resultado da eleição é definido pelas massas. E nem eu e nem você, provavelmente, não sei quem é você, mas, tipo, a não ser que você seja um cara aí, um influencer, um Felipe Neto da vida, ninguém tem nenhum poder de influência real nas massas. Então, acabou, tipo, não tem, não tem por que se importar. Ah, porque um tal candidato, a gasolina, com certeza, vai aumentar 10 centavos. Tá. É o que eu falei, cara, a gasolina vai aumentar 10 centavos. Tá, você vai morrer por causa de 10 centavos a mais na gasolina? Não. Ah, vai ser uma merda pagar 10 centavos por litro a mais toda vez só porque a porra do candidato foi ele? Sim, é uma merda, ninguém gosta de pagar a mais pelo mesmo serviço. Mas não é, é o que eu tô falando, não é como se fosse ser eleito um candidato. Vamos supor, o preço da gasolina tá 4 reais por litro. Não existe nenhum candidato, não existe nenhum candidato, nenhum, nenhum, nenhum candidato no nosso sistema atual em que, tipo, o candidato vai ser eleito e o preço da gasolina de 4 reais vai pra 2 reais. Só dele ser eleito, pronto, o preço da gasolina despencou de 4 pra 2 reais o litro. Isso não existe. Isso não existe. Tipo, então não, o máximo que existe é que X candidato, o preço da gasolina vai pra 4,10 ou Y candidato, o preço da gasolina vai pra 3,90. Eu te pergunto, isso é revolução? Isso é mudança de fato? Não. Tipo, não. O máximo que a maioria dos candidatos atuais, dos representantes atuais, são capazes de fazer é essas pequenas mudanças que, no fim das contas, tipo, na realidade bostileira que a gente vive, não muda muita coisa. Tipo, como eu disse, a gente continua tendo uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Tipo, não é 10 centavos a mais da gasolina ou 10 reais a menos na conta de luz que pronto, todos os problemas estão resolvidos. O buraco do Brasil, o problema do Brasil é muito mais embaixo. Você teria que, literalmente, matar a metade da população brasileira pra resolver o problema do Brasil. Você teria que, primeiro, explodir Brasília. Segundo, matar a metade da população brasileira. Terceiro, instaurar um sistema político, resetar e começar um sistema político completamente novo, de preferência a ditadura ou algo do tipo. Ditadura, fascismo, algo do tipo. Essa é a única solução pro Brasil. Agora, tipo, ah, porque X candidato, Y candidato. Cara, é o que eu falei, são dois braços do mesmo corpo. Dois braços do mesmo corpo. Eles não são capazes de fazer coisas muito diferentes. No máximo, um ali vai aumentar em 10 centavos e outro vai diminuir em 10 centavos. Mas é isso. E pra realidade brasileira... Enfim, esse é o meu ponto de vista. Agora, falando do ponto de vista de um mais não niilista, por assim dizer, um ponto de vista mais neutro... Cara... Opinião política bem definida. Do ponto de vista mais neutro, nem assim eu não consigo dizer que vale a pena ter uma opinião política bem definida. Porque sabe qual que é o problema de você ter uma opinião política bem definida? De você, tipo, falar... Não, porque eu defendo tal candidato, eu defendo tal vertente política, eu defendo tal sistema econômico. Sabe qual que é o problema de falar esse tipo de coisa publicamente? É que você vai arranjar muita briga desnecessária. Tipo, basta você chegar numa roda qualquer... Seja uma roda de amigos, seja a roda de família, seja a roda do teu relacionamento íntimo, namorada, enfim... Cara, qualquer roda que você chegar e falar... Não, porque eu sou de esquerda. Isso já é o suficiente pra gerar briga. Isso já vai gerar briga. Isso já vai gerar, tipo, um certo descontentamento, por assim dizer. Porque, cara, tem assuntos que as pessoas comuns são mais sensíveis do que o normal, por assim dizer. Especialmente na era do Twitter, em que o Twitter fez um monte de gente ficar muito... Ficar hipersensibilizada por um monte de coisa que não deveria ser hipersensibilizada. É tipo, política hoje em dia... É como eu disse, é um negócio que, primeiro, não vai mudar porra nenhuma. Segundo, você vai perder... Você vai potencialmente perder amizades por causa disso. Porque as pessoas... O público comum acha que, meu Deus, quem votou em Bolsonaro está apoiando o genocídio do povo brasileiro. Cara, uma doença chegou no Brasil, a doença matou 700 mil pessoas. Qual é a população brasileira? 200 milhões. A doença, em três anos... Dois anos e meio? Três anos? Não sei. Dois a três anos. Em dois a três anos, que a doença mortal chegou no Brasil, matou 700 mil de 210 milhões. Eu te pergunto, o que é 700 mil em 210 milhões? Tipo... Ah, porque o... Tipo, você... Sabe, é tão imbecil você arranjar briga por causa de candidato político. Sendo que, como eu disse, no fim das contas, o que ia mudar, o que ia mudar, o que muda no sistema brasileiro atual, de um candidato para outro, é tão pouco, mas tão pouco, que não vale a pena você ficar discutindo, brigando, porque, ai, votou em Lula, ele apoia o genocídio, apoia a Rússia, matou 300 milhões de pessoas. Cara, não vale a pena. Tipo, você vai arranjar tanta briga desnecessária por conta de política, tanto... Sabe, não precisa, não precisa. Eu acho que não vale a pena. Tanto do meu ponto de vista, quanto do ponto de vista de alguém mais neutro, eu não acho que vale a pena ter uma opinião política bem definida. Primeiro, porque isso não muda nada. Segundo, porque isso vai gerar brigas desnecessárias, dentro da tua própria família mesmo, pode gerar brigas desnecessárias. Terceiro, isso cria um ego gigantesco em torno daquele... Tipo, essa é uma coisa que eu também já reparei em pessoas que são muito bitoladas com política. Todas têm um ego gigantesco. Tipo, a personalidade da pessoa está extremamente atrelada ao político que ela defende. Então, tipo, vamos supor que eu sou bolsonarista, que eu sou aquele cara lá que sai na rua de verde e amarelo, enfim. Tipo, se alguém perto de mim, eu escuto alguém falando mal do Bolsonaro perto de mim, automaticamente eu já me sinto ofendido. Só que repare, isso não faz o menor sentido, porque alguém falando mal do Bolsonaro é aquela questão que eu levantei no primeiro e-mail. O que que isso me afeta? Percebe? Você coloca algo externo a você como algo que faz parte da tua personalidade. E eu te pergunto, realmente você quer que o Bolsonaro seja tão importante na tua vida ao ponto dele fazer parte da tua personalidade? Você é tão corno assim? Tipo, cara, sabe, você adotar um político ou adotar uma posição política de estimação, isso transforma o teu ego de uma forma em que, tipo, tua personalidade fica atrelada àquilo que você disse que você é. Sendo que, tipo, que não necessariamente você é aquilo, você às vezes só adotou aquilo como forma de coping. Coping, que é um termo que os masculinistas adoram, como uma forma de coping, uma muleta, sabe, uma muleta emocional. Porque, tipo, ah, porque eu não tenho amigos, porque eu não tenho grupo, eu não sei onde me encaixar. Então, pronto, agora eu sou de direita e agora eu me encaixo no pessoal da direita e agora eu faço parte dos grupos aí do Bolsonaro. E, tipo, cara, você não precisa disso. Ninguém precisa disso. Ninguém precisa ter a própria personalidade definida no candidato que votou. Cara, isso é só uma parte, isso é só, tipo, 1% da vida de qualquer sujeito ou candidato que ele votou. As pessoas não deveriam transformar isso em 100% da vida delas. Porque eu sou bolsonarista, porque eu sou lulista, porque eu votei no Bolsonaro, porque eu votei em candidato tal. Tipo, cara, pra quê? Pra quê e por quê? Não tem necessidade nenhuma. E outro motivo também pra você não ter uma opinião política bem definida. A maioria das teorias econômicas não são aplicáveis no Brasil. E eu nem sou nenhum especialista em economia, eu nem sou nenhum especialista em política. Mas eu sei que a grande maioria dos sistemas econômicos que foram criados, foram teorizados e tal, não são aplicáveis no Brasil. Porque a gente tem já um sistema, como eu disse, voltando naquele ponto que eu falei, o sistema político brasileiro é tão complexo, tão burocrata, tão sistematizado, que literalmente pra você mudar pra um sistema econômico diferente, você teria que destruir tudo. Você teria que destruir todo o sistema político brasileiro. Então vamos supor que agora eu quero implementar o liberalismo no Brasil. Cara, você vai ter que literalmente destruir Brasília, você vai ter que literalmente restartar, você vai ter que começar o país do zero se você quiser começar o liberalismo no Brasil. Tipo, não tem como, é impossível você implementar o liberalismo no Brasil sem fazer uma mudança profunda, tanto social, quanto econômica, quanto política. Tipo, cara, então é inútil, é inútil você ter uma opinião econômica, sendo que essa opinião econômica não pode ser implementada. Ou sei lá, ah, eu sou socialista, eu quero implementar o socialismo no Brasil. Mesma coisa, você vai ter que quebrar o sistema político, começar tudo do zero, matar gente pra caralho. Tipo, percebe? Percebe o quão inútil você ter uma opinião política barra econômica bem definida? Porque você não vai fazer nada. E você como cidadão comum, quinto ponto, você como cidadão comum, vamos supor, ah, porque eu sou anarcocapitalista. Você como cidadão comum, o que você pode fazer no Brasil pra implantar o anarcocapitalismo? Ah, eu vou votar no Paulo Cogos. Beleza, você acha que o Paulo Cogos eleita o deputado? Pronto, um deputado anarcocapitalista lá no Senado. Tá, e aí? Tá, e aí? O que que o Paulo, como que o Paulo Cogos vai implantar o anarcocapitalismo no Brasil? Aí volta pro quarto ponto. Não tem como, você tem que matar muita gente, você tem que destruir tudo, você tem que começar o Brasil do zero. pra você começar um sistema político barra econômico novo no Brasil. Não tem como fazer isso sem morrer gente pra caralho. Então assim, não acho, não acho que vale a pena ter um posicionamento político, um posicionamento econômico bem definido. Porque primeiro, é inútil, não muda nada, nutre o teu ego de uma maneira nociva pra você mesmo, de uma maneira negativa. E cara, o que que te impede? Vamos supor que você é liberal. O que que te impede de um belo dia ler um livro, sei lá, do Angels, e de repente simpatizar com algumas ideias? Por que não? Por que não? Ou ler um livro aí de um socialista qualquer, e de repente falar, pô, eu não concordo, mas esse cara tem alguns pontos interessantes. Por que não? Não, tipo, esse é o problema também que eu tava falando no primeiro e-mail, as pessoas pegam crenças, elas instalam crenças dentro da própria cabeça, instalam copings mentais dentro da própria cabeça, que aquilo ali é a pessoa, é a pessoa e tipo, ela nunca vai sair daquilo. Ela pode viver 90 anos que ela chegou no ponto máximo de desenvolvimento e acabou, ela não tá mais disponível pra absorver nada, pra pensar em nada, é aquilo ali e ponto, acabou. Então, assim, não acho que vale a pena ter uma opinião política bem definida no momento atual do país, não acho. E acho que a melhor solução, pra ser bem honesto, é simplesmente você ligar o foda-se, é literalmente. Não tô falando que você não pode ter uma opinião política e econômica, tipo, ah, eu prefiro tal sistema econômico. Eu tenho as minhas preferências econômicas, eu tenho algumas preferências políticas também, mas tipo, foda-se. É o que eu falei, isso é aplicável no Brasil? Não. Ou seja, foda-se. Foda-se. O que eu posso fazer? Nada. Então foda-se. Essa é uma das poucas máximas do estoicismo que eu acho que são bem úteis pra qualquer um e que eu realmente vejo uma razão, sabe, de ser e que, tipo, não é apenas pseudo-filosofia no estoicismo. Tipo, você pode fazer algo para controlar isto? Se sim, beleza. Se importe com isto e faça o que você puder pra mudar isto. Você pode fazer algo para mudar isto? Não. Foda-se. Literalmente, se você não pode fazer nada para mudar algo que te desagrada, sabe quantas fodas você deveria dar para este algo que te desagrada? Zero. Por quê? Porque não está no teu poder de mudar. É inútil você ficar se estressando, você ficar se preocupando por algo que não está na tua mão, não está no teu poder. Então, é inútil você, por exemplo, se você ficar estressado e ir no grupo de WhatsApp e movimentar os brasileiros porque o resultado da eleição foi tal. Isso não está no teu poder. É o que eu falei. 200 milhões de pessoas votando. Você acha que o teu voto, um voto, tipo, faz alguma diferença? Cara, é tanto... No Brasil, são tantos desincentivos, por assim dizer, para a gente ter crenças tanto econômicas quanto políticas, são tão... Existe um número tão grande de desvantagens em ter essas crenças que eu acredito genuinamente que a maioria da população brasileira deveria ficar igual eu, deveria virar nilistas políticos. Porque, cara, é inútil. Essa é a frase. É inútil. Simples. Bom... E é como eu disse também, tipo, um candidato para o outro, porque, ah, com tal candidato aumentou tal imposto, sabe? Cara, se aumentar, é, tipo, é algo muito específico e quando aumém, e a maioria das coisas, tipo, ah, a gasolina aumentou, 10 centavos. Ah, porque o arroz agora passou de 8 reais para agora estar 10. Ou passou de 8 reais, agora está 7. Tipo... Sabe? Isso também, às vezes, nem está no poder do presidente. Isso, às vezes, acontece por pura e simples variância. Tem muita coisa boa que acontece na... Que as pessoas acham que foi o político... Não, isso aconteceu porque o Bolsonaro fez isso. É pura e simples variância. Ah, porque o Lula fez... Não, pura e simples variância. Ah, porque o preço de tal coisa despencou no governo Lula. Pura e simples variância. Porque, de repente, está acontecendo, por exemplo, um surto, um surto de uma doença num país africano que fez as exportações do país de X produto despencar. E aí, agora, todos os outros países, todos os países que antes pegavam desse país africano, estão agora pegando do Brasil. E o Brasil está, tipo, o PIB brasileiro estourou por causa disso. Variância. Isso não tem nada a ver com o candidato. Não tem nada a ver porque... Ah, porque foi o Lula. Variância. Tem muita coisa na política que é pura e simplesmente variância. E aí, os políticos, obviamente, se apropriam disso porque, no meu governo... Cara, política é um jogo sujo. É outro motivo também pra você não se importar tanto com política. Política é um jogo extremamente sujo. Extremamente sujo. Extremamente de controle de informação. Extremamente de controle de máscara. É um jogo sujo pra caralho. Eu, honestamente, queria que todos os políticos morressem. Fossem brutalmente assassinados. Porque toda política é suja. Sujo. Realmente. Óbvio. Tem lá o Joãozinho lá. Que... Tem. Mas, cara, seria muito mais... Simples, como eu falei, se a gente quisesse realmente mudar o Brasil. Literalmente fazer o que eu falei. Explodir Brasília. Começar o sistema brasileiro do zero. Abolir a polícia. Abolir a polícia militar. Recomeçar o exército do zero. Matar a metade da população brasileira. Esse é o único jeito de mudar o Brasil. Fora isso, é tudo tipo... Ah, porque diminuiu dois centavos. Foda-se. Diminuiu, aumentou um real. Foda-se. Foda-se. Ah, porque... Aí também tiveram, durante as eleições... Ah, porque o aumento dos preços, que aumentou pra caralho, foi culpa do Bolsonaro. Vê como política é um jogo sujo pra caralho. Não é culpa do Bolsonaro. É simplesmente o cenário político, econômico, durante a pandemia. A pandemia fodeu um monte de países. Não foi só o Brasil que os preços dispararam. E aí as pessoas se apropriam disso, os políticos se apropriam disso, porque... Não, a culpa foi do Bolsonaro. É um jogo sujo. Por que se importar? Por que estar no meio da sujeira? É um jogo de informações escondidas, não contadas. E nós, que somos mero plebe brasileira, a gente é o que tem um menor número... Se quem tá lá no topo já tem informações extremamente escassas, às vezes, sobre os seus adversários... Imagina nós, que somos uma população mera pebre, os carneirinhos... A gente... Não faz sentido, não faz sentido ficar se importando. Mas é isso. Esse é só o meu ponto de vista. Espero ter esclarecido, te ajudado. Não sei. Bom, o e-mail do... O segundo e-mail que o cara me enviou, do amigo lá, que faleceu e tal... Que ele mandou falando sobre o assunto, eu não vou conseguir ler. Porque já tá 1h07, já rendeu bastante podcast. Eu não quero que a leitura de e-mails se estenda muito. Então, é isso. Eu vou ficar por aqui. Então, como eu disse, repetindo, caso vocês queiram mandar e-mails... Mandem para austera, 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 arroba de e-mail.com. Se você me fizer um pix de 20 reais ou mais, eu leio o teu e-mail primeiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste podcast, deste vídeo. É vídeo, né? Eu nem faço mais podcast, na real. Não como antigamente. Mas é isso. Fiquem com Deus. Abraços, beijos e até a próxima.